Se decidir a negar-me ver Que não confiar nunca mais Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Sem desprezar em meu coração A santa graça que me salvou Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Não me sinto, não me sinto Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Se decidir a negar-me ver Não me sinto, não me sinto, não me sinto Não tenho aonde ir 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 Sem nada de ti Resulto Não quero estar Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir